Governador e Presidente da República. Mais uma vez, já estamos de volta com a nossa cobertura especial do primeiro turno das eleições. Fique com a gente aqui na TV Verdes Mares para saber tudo o que está acontecendo no nosso Ceará nesse domingo. Começou já agora há pouco a votação em todo o Brasil. Aqui no Ceará não é diferente. Mais de 6 milhões e 800 mil eleitores vão votar hoje. O Isaac Macedo está acompanhando a votação em um dos principais pontos aqui da capital e a gente conversa com ele ao vivo. Oi Isaac, já começou por aí? Bom dia mais uma vez. Pontualmente às 8 horas da manhã, viu Raíssa? Bom dia a você e a todos que nos acompanham. A gente acompanha inclusive aqui as filas aos poucos andando para as sessões eleitorais, justamente dos eleitores que estão participando desse primeiro turno das eleições aqui na UES, que é o segundo maior local de votação de Fortaleza. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, por aqui devem passar cerca de 10.600 eleitores. Eleitores que começaram a chegar muito cedo, tá? Alguns chegaram por aqui, eram 6 e 10 da manhã, ou seja, quase duas horas de antecedência em relação ao horário oficial de votação, que foi agora a partir das 8 horas da manhã. Então, por enquanto, uma movimentação muito tranquila. Essa fila, claro, já era esperada tanto pelas pessoas que chegaram com antecedência, mas também por conta da quantidade de candidatos que esses eleitores precisam escolher. São 5 ao todo e a gente acaba reforçando também um ponto muito importante, que é a documentação necessária para esse procedimento, tá? É muito importante que as pessoas venham e tragam o documento oficial com foto para aqueles eleitores que já passaram pelo processo ali, né, em relação à biometria, de cadastro da biometria, o e-título, que é usado, portanto, pelo celular no aplicativo, também pode ser trazido como opção de documento para ser apresentado aos mesários. Então, por enquanto, é uma movimentação por aqui bastante tranquila, tudo correndo dentro do esperado nesses primeiros minutos de votação e a gente vai seguir, sim, acompanhando por aqui. a gente já percebeu, principalmente, a grande vontade dos eleitores em participar cedinho para que eles possam seguir, né, com as atividades do dia, acompanhando, inclusive, a expectativa pelos resultados que devem ser divulgados ali no finalzinho da tarde, após as 5 horas, quando a votação foi encerrada em todo o país, Raíssa. Mas, por enquanto, são essas as informações. A gente segue acompanhando a movimentação aqui no segundo maior local de votação de Fortaleza. Volto com você. Ok, Isaac, obrigada. Isaac Macedo, ao vivo, falando da UESC. Continue tranquilo assim, né, meu amigo? Essa é a nossa torcida. Até mais, Isaac. O TRE fez um teste de integridade nas urnas, no maior local de votação aqui da capital. O Arnaldo Araújo está lá, ao vivo, e conversa com a gente. Oi, Arnaldo, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia a você, bom dia a todos. É, o teste que acabou agora há pouco, a gente acompanhou, Nossa equipe, quando chegou por aqui, acompanhou ainda a movimentação toda. Para ter mais detalhes, a gente vai conversar agora com o Daniel Carneiro, que é juiz de direito. Ele vai falar um pouco mais. Doutor, bom dia. Queria que você explicasse para quem está acompanhando agora, né, como é que funciona esse projeto piloto de integridade das urnas eletrônicas e a importância dele nesse momento tão significativo, né, para o nosso país. Bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos. Este é um projeto pioneiro que vem somar com a auditoria que sempre foi feita nas eleições. É uma auditoria agora também que conta com a participação do eleitor. O eleitor vai votar em uma das duas sessões próximas aqui, vota normalmente. Quando ele sair da sua sessão em que votou com o comprovante de votação, então ele é convidado, não é obrigatório, convidado para participar aqui do projeto piloto. E como funciona? Ele chega aqui, o eleitor assina o termo de compromisso, de anuência, libera com a sua digital a urna eletrônica e ao ele liberar a urna eletrônica, vai um servidor da Justiça Eleitoral, colhe um dos votos na urna eletrônica, um voto já pré-preenchido por entidades fiscalizadoras e lê em voz alta este voto. Na medida em que ele for lendo em voz alta cada voto, vai um outro servidor digitando na urna eletrônica e confirmando o voto. Vamos ficar aguardado com as cédulas e ao final do dia nós imprimimos o resultado do boletim de urna para mostrar que corresponde aquilo que foi sorteado e lido em voz alta, vai corresponder com o que a urna eletrônica apurou. Ok, doutor, muito obrigado pelas suas informações. Raíssa, e já 8 horas e 10 minutos, né, começou já em muitos locais, já para ter começado o horário normal das votações, a gente vai acompanhando qualquer novidade, atualização, claro que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa programação. Volto aí com você. Tá combinado, Arnaldo. Muito obrigada pelas informações. Ao longo do dia a gente vai conversar muito e trazer também outros detalhes desse primeiro turno das eleições aqui no nosso estado. Bom trabalho para você, meu amigo. Qualquer novidade é só chamar, a gente está de olho nessa cobertura aqui das eleições. E ao longo de todo o dia você acompanha na TV Verdes Mares e também no G1 Ceará, a cobertura completa do dia das eleições no Ceará. Vamos acompanhar a votação dos candidatos ao governo e mostrar tudo o que está acontecendo de importante para os cearenses. Até mais. Hoje e até mais.